E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Allonite A gente tem feito uma gameplay cumprida do Allonite Praticamente terminamos o jogo, basta matar o último chefe Mas, a gente está tentando conseguir todos os amuletos Pelo menos todos os amuletos e encontrar todos os grupos que são aquelas lagartinhas Falei certo hoje Então no vídeo de hoje o que a gente vai fazer, a gente vai explorar 3 áreas Atrás aí de mais, mais coisas No último vídeo a gente explorou o Dirt Mount, Peasco e Ivante, Caminho Verde e Encruzilhada Esquecida Nós vamos explorar hoje Pico de Cristal, Terra de Repouso, Borda do Reino Vamos deixar a Cidade das Lágrimas mais para frente E vamos fazer a Bacia Antiga, a gente vai fazer tipo um espiral Depois dos próximos vídeos para cá e finalmente aqui Então vai dar mais uns, dois vídeos de exploração Hoje vai ser um pouco mais comprido porque nós vamos encontrar aí na borda do reino O Coliseu dos Tolos Que é uma área muito interessante E muito desafiadora Bom, vamos lá A gente aqui está em Dirt Mount, a gente pegou o elevador A gente já fez todas essas áreas nos vídeos anteriores Mas ficou faltando coisa De volta a esta área A última vez que a gente estava aqui a gente ainda não tinha um pulo duplo Então não pegamos aquele item ali Não é nada demais Olha só como ficou fácil matar esses adversários Ídolo do Rei, mais um Vamos dar uma olhadinha no mapa Tem muita coisa aí que a gente esqueceu Tem uma área ali, duas áreas que a gente nem sequer olhou E essa área aqui que não era acessível anteriormente Esses inimigos são extremamente terríveis Primeira vez que nós matamos um deles Ele solta um raio Da morte Aqui nós temos um Beleza Nós temos uma arvorezinha Daquelas De essências Que eu não lembro o que tem pra cá Mas vamos indo Tá, tá certo Estamos no caminho certo Muitos obstáculos, né Conseguimos resgatar a minhoquinha Os inimigos ainda não voltaram A gente não vai pegar essa árvore Mas está aí a localização dela Se você quiser Coletar todas as essências Você precisa dela Os inimigos são cruéis nessa área Extremamente poderosos Vamos dar uma olhadinha Tem aqui nada no mapa Assim que nós pegamos A minhoquinha na parte de baixo A gente volta aqui pra cima Muito complicado Não tenho certeza que vamos conseguir Talvez a gente morra Conseguimos aí Conseguimos aí Uma melhoria Mais uma parte vencida Que é só subir É só subir Não tem segredo Não tem segredo Eu tenho a impressão que esse bichinho O cristal ficou mais rápido Depois do Lifeblood update E vai escalando Vai escalando Vai escalando Vai escalando Vai escalando Não tem mais nada para cá, nenhuma passagem secreta Chegamos aqui na parte de fora, ela é cheia dessas pedras brilhantes Vamos tentar atingi-las aqui, não faz nada Despecionar, pegamos o Mineiro Pálido E tem essa estátua Essa estátua mais tarde vocês vão reconhecê-la Exploramos absolutamente nada Está aí o mapa atualizado, olha só Vecemos toda aquela área lá em cima Lembra aqui embaixo a gente enfrentou um cavaleiro Um soldado de cristal na verdade Está aí ele de novo Um soldado de cristal na verdade Olha a quantidade de O gel que a gente coletou E mais um fragmento da máscara Já já nós teremos oito Acho que até o final dessa gameplay nós teremos oito Aqui nessa área a gente tem esse pulo que não tinha antes Tranquilíssimo pegar essa lagartinha Qual que é a próxima? Fica lá naquela área que a gente não foi ainda Perto da passagem para a terra do repouso Vamos indo para lá Feito, chegamos aqui nesta área É uma área que é a necessidade da lanterna Olha só a gente não tinha vindo aqui Cara, como assim a gente não veio aqui? A gente não pegou então O poder dele Vamos caprichar aqui Feito, é uma área aqui Um monte de cristalizado É uma área complicada A gente já passou a primeira parte E é assim mesmo Esbarrou e volta Às vezes até sem esbarrar volta Não estou entendendo Não estou entendendo o que está acontecendo ali Não estou entendendo Difícil, hein? Ok, passamos Com muita dificuldade Feito! Ok, a gente está perto da minhoquinha Pegamos Agora existe uma outra coisa para você pegar aqui Que é esse rapaz Está vendo ele está preso em cristal Me liberte Escuridão decente Toquear segurando para baixo para golpear a terra Com uma explosão de poder Magias drenam alma Recupere alma e golpeando os inimigos Não acredito que a gente ainda não tinha pego essas coisas Eu não tinha nem ideia Como eu disse a intenção inicial do jogo não era fazê-lo 100% Mas a gente está a caminho viu E aqui para onde vai? Terra do repouso Muito bem, checado o mapa Vamos via Cidade das Lágrimas para a borda do reino Não existe outra maneira Tem uma cidade para lá Que é a cidade das Lágrimas A gente está gravando Bora Por outro lado E esse lado é o seguinte Vai na borda do reino ali Não é por ali É por baixo Então a gente vai Liberar toda essa área E salvar E vamos para a borda do reino Não tem nada importante Então Vamos pular direto para lá Chegamos aí Na borda Do reino O que tem para ser feito aqui na borda do reino São duas coisas Primeiro nós vamos subir toda esta área Até ali onde está Tem uma subida Mas não tem nada Porque a gente vai para o Museu dos Tolos Vamos fazer uma missão só no Museu dos Tolos Para mostrar como é E aí vocês vão ver que legal que é É bem desafiador É bem desafiador Pode subir tudo aqui Mas consegue falar com ele Oh pequenino Você escala alto Procurando conhecimento dessas terras Esse lugar de cinza É o túmulo de Virme Dizem que veio aqui para morrer Mas o que é a morte para aquele ser antigo Eu acho que é mais como uma transformação Esse reino falhado É produto do ser nascido daquele evento É você quem mexe com o meu Meu descanso foi perturbado de alguma forma Mas a sensação não me desagrada Esse bicho é o melhor Pequenino Você carrega a marca de Virme É mudança que você está procurando Ou salvar essa ruína A escolha é sua As criaturas menores são sempre aquelas Que tentam fazer as coisas mais grandes E ele vai falando Oh pequenino Tem evoluído Além de Virme Tal união Ser único Uma força nunca vista Desafiaria também a natureza Talvez você possa derrotá-la E não tem fim A cinza muda O corpo de ocupação do Virme Sem fim Serena triste O mundo é menor Sem a sua espécie Não se engane Eu não sou um Virme Sou muito pequenino Muitos membros Não tenho visão daquelas coisas antigas Subi aqui para ficar tranquilo Longe das criaturas cuspidoras Sim, muito alto Longe das mentes simples Longe da luz São um tipo diferente de união A negação das tentativas do Virme Para impor a ordem O apelo da luz Eu resisto Pode oferecer união Mas também uma mente Desprovida de pensamentos Apenas aos instintos Seus insetos são reduzidos Tá vendo? Ele fala muito, muito, muito Segue o seu caminho então Eu voltarei a descansar Embora esses dias Não tenham sido fáceis para dormir Acabou Bardum aí falou Um monte de coisa Sobre as criaturas Que fizeram este mundo Que elas eram colossais E que ele não é uma delas Porque ele é pequenininho Vamos descendo Até chegar a esta área Essa área aqui Definitivamente tem os piores inimigos Do jogo Esse bicho É um inferno É um inferno Vamos ver se tem alguma coisa Para dizer a esse menino Eu era um campeão Não vou morrer aqui Ah, agora eu entendi Olha só Eu só entendi agora Por que que os caras Caíam do teto Tá vendo que os caras Caem do teto A explicação é muito simples A explicação é mais simples De todas Nós vamos para o coliseu Dos tolos Certo Fica bem em cima Dessa área Aqueles corpos Que ficam caindo São dos insetos derrotados Coisa bruta Aqui perto Aquela área Que a gente tinha encontrado Mas estava bloqueada Ela não está mais Tá aí o batuque Do museu dos tolos Vamos ouvi-lo Aham Outro guerreiro Que se encontra O seu caminho Até o nosso coliseu Nós somos o destino final Para quem quer provar-se Em um combate mortal Tudo que você tem que fazer É colocar sua marca Na placa De provações Que você escolhe As portas da arena Serão abertas em breve A cada provação Atribuída Uma pequena taxa Mas certamente O combatente como você Tem uma montanha de gel Agora Antes de sacar o seu ferrão E correr ansiosamente Para a batalha Eu vou oferecer um conselho Há um poço de guerreiros Logo abaixo Onde outros como você Esperam suas próprias provações Eu recomendaria fortemente O uso dele Para descansar Antes de colocar sua marca Oh E não se engane sobre isso Eu sou um guerreiro temível Não me julgue pelo meu tamanho Ou pela minha limitação atual O coliseu nos chama Em breve eu lutarei Faça uma contribuição E você poderá Entrar na aprovação do guerreiro Paga? Ainda não Ainda não Tá pegando o seu gel Acabou de falar Que a gente tem que descer E a gente tem que descer mesmo Chegou aqui Você tem que descer Para salvar o jogo E atualizar o mapa Tá aí o coliseu dos tolos Marcados no mapa Então quando você morrer Ou for derrotado Melhor assim dizendo Você volta para essa área E sua alma com seu gel Entra aqui Aí você vem buscar E dá tudo certo Vamos fazer um? Ele vai falar a mesma coisa Quero pagar sim Pagamos a taxa e já desbloqueamos aqui O primeiro desafio Aprovação Vamos lá Inspecionar Aprovação Lute por gel E o encaixe de amuleto Colocar a marca? Sim A primeira aprovação é um gel E a marca de amuleto A segunda aprovação É mais um Minério pálido Eu acho que o primeiro desafio Não é muito grandioso Tá aí O coliseu dos tolos É bem legal É bem legal Começa sempre Aqui a gente consegue ser ruim Tem esse Pequeno problema Vai ser uma carregada O museu é em constante mudança Constante mudança Tire dos tolos Quero 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 Esse aqui é o pior dos oponentes, o pior deles Tem hora que o chão fica assim Complicado Nossa Tomamos, hein Eu não lembro o que vem agora Ah tá, não é bom Esse bicho é o pior Tranquilo, né? Por enquanto Olha lá, chegou a mãe A gente já enfrentou esse bicho uma vez Não lembro se esse era o último adversário Mas eu acho que não Coisa vai complicada Aproveitar que esses dois oponentes são lentos E aí Agora a coisa complica Aqui no cantinho E agora que é mesmo? Um matou o outro, não acho ruim Não acho ruim mesmo Lembra do exponente? A moscona nojenta Matamos uma Duas mosconas de uma vez Acabou De prêmio, um encaixe de amuleto A gente pode usar mais um amuleto agora Bom, vamos descer De volta aí a nossa missão Borda do reino Agora nós vamos descer toda esta área Quase até aquele carrinho Quando a gente estiver chegando lá perto A gente volta com a nossa conversa Se você vier pela bacia antiga Assim que você sai do carrinho Você chega aqui em frente Vai ter umas abelhinhas aqui Você já quebra essa parede E entra nessa parte doce Que é a colmeia Vamos lá A colmeia tem inimigos Extremamente difíceis É necessário pulo duplo Pra chegar aqui Mas eu acho que sem o pulo duplo Você não tem nem como chegar aqui A gente desce Porque aqui já vai ter um Uma banqueta O banqueta está preso no néctar Você quebra o néctar E atualiza o mal Vamos colocar os amuletos corretos aí A gente chama o colecionador Bússola caprichosa Mestre da corrida Ferrão longo Forte e rápido A gente precisa da sombra afiada Pra usar a sombra afiada Nós vamos tirar o mestre da corrida Beleza Isso vai facilitar bastante A forma com que a gente mata os adversários Vou tentar fazer um negócio Que eu ainda não tentei Tão fácil A gente complicou tanto Muito bem Aqui está o Groove desta área Poxa Tão simples Muito bem Vamos fazer o seguinte agora Vamos descer aqui Sem dó Quem vai quebrar isso Para a gente Será esses amiguinhos Aqui amiguinho Aqui Aqui Isso Valeu Aqui nessa área A gente pega mais um fragmento De máscara E se você avançar aqui Consegue quebrar essa parede E é um belo atalho Que nós vamos precisar Já aqui É uma área muito complicada A seguir Um chefe Complicado Igualmente complicado Ou eu não sabia que eu entrava aqui Se eu soubesse Eu não teria feito isso Deleza Vamos lá Vamos encarar o desafio A gente já fez esse chefe A gente Na gameplay Do Lifeblood Tá vendo Tá vendo Que dá uma pancada boa nele Aproveita Tá vendo A gente derrotou ele rápido Porque ele Ele tá muito forte Agora Mas não era assim Olha lá Coitado Morreu Tentando defender O Rhino Beleza Opa Quase Quase Sangue Da colmeia Tá aí Amuleto Sangue Da colmeia Pegar o bondinho Bondinho A palavra Não é trem Pronto Agora sim a gente consegue visualizar toda a área E aí a gente se viram A gente encontrou o museu do tolo Encontrou a colmeia E pegamos todos os grubes Todos os itens Todos os Amuletos Agora a gente vai pra bacia antiga E a gente vai concluir o nosso vídeo lá Olhando na bacia antiga Vocês vão ver Que não Há nada Mas na verdade Há sim Tem mais um amuleto Que a gente vai pegar aí Que é extremamente simples Pra isso a gente vai Primeiro No campo do palácio Utilizar Dois É Vamos trocar os nossos amuletos A gente precisa Deixar a nossa barra de energia gigantesca Se eu não me engano Aqui a gente ainda não ofereceu os três Olha Tem mais um amuleto aqui perdido Uma vez que você junta Três mil geos Você pode vir nesta área E falar com E ler essa estátua O verdadeiro servo Dá tudo pelo reino Deixe que o rei pálido De Oronest Te livre do seu fábrico Jogar todo o seu geos na fonte Pode jogar Mas são só três mil Uma vez que você joga Três mil geos na fonte Você ganha Não é um amuleto Tem mais um fragmento Tem mais um fragmento Me desculpe Mas é algo a mais Muito bem Nós colocamos aqui Vamos colocar a A bússola capixosa Nós colocamos aqui Equipamos O coração frágil Bencil de Joni E coração vital Tá Eu acho que agora Dá pra fazer A gente tentou Algumas combinações Mas eu acho que Essa é Que vai funcionar Deixa eu acho que Pronto, chegamos aqui na área, agora vai hein, terceira tentativa já, que a gente tenta abrir esse portão, abrimos, abrimos o portão. Eu quase desisti, quase desisti viu plan, essa área aqui é silenciosa, ela faz o mesmo barulho, não sei, é um barulho que a gente tem costume de ouvir, quando você pega alguma coisa né, nossa que bem posicionado isso ai, nossa certinho, uff, e agora, pra que lado, pra baixo, pra baixo, uff, 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 é complicado né, nossa, não tem problema perder um pouquinho, ó, chegamos na área do amuleto, é bem bonita a área né, núcleo de sangue vital, cara, o negócio é sinistro demais, fica enorme o HP dele, fica enorme com a combinação desses três amuletos, mas eu sinceramente não vejo muita utilidade prática, é legal, mas, pra que, pra que, vamos equipar ai que a gente tava usando, e é isso ai pessoal, a gente vai encerrar o vídeo por hoje, a gente fez muito mais do que imaginou que faria né, enfrentamos dois chefes, pegamos dois amuletos, encontramos gruby, encontramos mais fragmentos fragmentos de máscara, fragmentos de alma, muita coisa mesmo hein, muita coisa mesmo, eu vou deixar tudo na descrição, listado, por tempo, minuto em minuto que a gente conseguiu encontrar as coisas, eu vou tentar encurtar o vídeo pra não ficar tão longo, porque a gente já tá jogando mais de duas horas, horas, né, não quero deixar um vídeo duas horas, ninguém merece, ninguém vai assistir um longa metragem de eu jogando Hollow Knight, espero, beleza, fica assim, se vocês gostaram do vídeo deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha na nossa playlist, a gente tá fazendo Hollow Knight completo, a gente passou de 20 vídeos já, tranquilo, a gente sempre faz calminho e com paciência e da forma mais explicativa possível, pra ajudar todo mundo que está vendo essa gameplay, deixe nos comentários algo que a gente perdeu ou algo que a gente passou batido, eu acho que a gente esqueceu da Mila, é mostrar pra um inscrito ai a respeito da Mila, então é um personagem que ela muda um pouco, como é agressivo, e você fica com... bate uma tristeza de ter que matar ela, então, você pode ignorá-la, é uma mineira que a gente encontra bem no começo, lá no Pico Diamante, mas beleza, qualquer coisa eu faço um... antes de terminar o vídeo, antes de terminar a série, a gente dá uma abordada aí nela, Muitos personagens se perdem ao longo do caminho, muitos morrem, muitos... esse jogo não é uma história bonita, é uma história bonita, mas não é uma história feliz. Beleza, então ficou assim, até o próximo vídeo, ó, viva amizade!